Está a filmar, dar a volta ao pino, fazer os passinhos, ir lá abaixo, a passinho... Eu vou tirar daí o pino, mas fácil... Vou tirar daí o pino. Speedstep, quando a volta, quando a volta da máquina, é speedstep. Se a pega está muito... Não sei, não tens uma pega melhor? Uma pega mais... Então o pino. Tive a pega toda a planta que vai ter. Tire que restaurar a planta. Tire que fracassar. Ficou o pino. Vou adicionar a pino. Se inscreva no canal. 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 E aí